Uma casa sem nenhuma condição de higiene, tomada por lixo, animais, sem água, energia elétrica, nem móveis. Foi nessas condições que uma idosa de 66 anos foi resgatada após denúncia acompanhada pela Defensoria Pública. Segundo o Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, foi o quinto resgate do tipo somente esse ano. Uma das vítimas não resistiu e morreu no dia seguinte. São situações bem complexas porque trata-se de abandono, abandono familiar, abandono afetivo, abandono da própria comunidade que muitas vezes vê a situação, teme de fazer a denúncia e quando chega, muitas vezes já chega no final. Ainda de acordo com a Defensoria Pública Estadual, no primeiro semestre desse ano, foram 399 casos de violência contra idosos constatados no Maranhão. Somente em junho foram 32. Em primeiro lugar, aparece a negligência, com 28%, seguida da violência psicológica, com 19% dos casos, e abuso financeiro, com 17%. Além disso, na maior parte das ocorrências, o agressor é alguém da própria família, como no caso desta sexta-feira, em que a idosa vivia com um sobrinho, que seria usuário de drogas. E além das condições que a mantinha, há a suspeita de violência sexual. Essa proximidade dificulta ainda mais que os casos sejam denunciados. Foi preciso fazer uma força tarefa entre todas as instituições que trabalham com a pessoa idosa, para poder realmente resgatar essa idosa, trazer dignidade e respeito a essa pessoa, que não é tão idosa. Ela está com 66 anos.